Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês E vai deixar vocês informados de tudo que acontece no mercado da bola Muitos reforços e vários sul-americanos sendo oferecidos ao Botafogo A gente podia trazer uma lista completa e a gente vai falar muito sobre isso Mas eu peço a vocês que deixe o like, é muito importante o like pro YouTube notificar mais pessoas É uma semana boa de Natal, a gente tá esperando um presente aí, quem sabe, do sul-americano Algum nome conhecido, ontem se falou muito em Douglas Costa Quando não tiver atualização, a gente não vai informar aqui E vamos falar sobre alguns nomes que vem surgindo aí do mercado sul-americano E um deles é o Robert Morales, jogador de 23 anos O clube dele lá no Serro Portenho, lá do Paraguai, quer uma compensação financeira É um jogador também que interessa o Vasco Muita gente fala muito bem desse jogador, né? Mas a gente não sabe se realmente vai vir ou não vai vir O Botafogo quer gastar bem pouco nessa janela É uma janela que o Botafogo quer trazer jogadores, vamos dizer assim, de graça Só pra você pagar o salário E a gente perdeu o Rodrigo Pinto, que fechou com o Curitiba, né? E eu até trouxe aqui no canal, falei, cara, muito pouco provável que ele vai fechar com o Curitiba Mas o Curitiba foi lá no Benfica, teve que pagar uma compensação financeira e levou o jogador Ah, o Botafogo alegra que não ia fazer um investimento porque ia ser um jogador pra reserva Só que quando você entra no Campeonato 2023, cara, tem jogadores reservas e tem jogadores titulares, tudo bem Mas o elenco vai ser muito rodado Hoje também surgiu a informação de um lateral direito uruguaio, né? Daqui a pouco até confirmo aqui o nome pra vocês nos próximos vídeos e tal Mas já tá lá no Fogão Net Que interessa mais o jogador da lateral direita E é uma posição que eu vejo também uma necessidade, né? O Zagovia já fechou, né? O Botafogo vai pagar 5 milhões de reais nesse jogador É um jogador livre, mas como teve outras propostas, né? O Botafogo vai quitar E ele pode jogar tanto de zagueiro pelo lado esquerdo, tanto de lateral esquerdo Então é um jogador versátil, né? Que faz duas funções Pode ser o reserva tanto do Marçal, tanto do Vitor Cuesta E é isso, né? A gente vai trazendo aqui algumas atualizações A gente vai trazendo algumas informações E quando tiver algo mais concreto A gente traz aqui pra vocês Dizendo se fechou ou não Valeu? Beijão! Beijão!